E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Diablo Immortal, né? Então... Deixa eu abrir aqui os presentinhos diários. Não tem mais o que fazer, gente. Depois que você matar o Skarn, eu só tô fazendo dessa missão besta pra tentar... Nossa... Oh, oh, oh! É... upei aqui, né? Aí só tô fazendo pra pegar esse maldito cristal, né? Esse último... última joia do Ivan Farr. Aí toda vez que você logo, você tem que fazer essa bostinha aqui, né? Esperando que ele... Disponibilize. Deixa eu... Não... Aí você vai ter que abrir os baús. Aí o que é que eu tava pensando? Em vez de eu abrir o baú, eu vou acumulando chaves pra ir abrir tudo de uma vez. Né? Então... É uma das coisas que eu também estive pensando. Já que o jogo tá me regulando o baú... Eu vou guardando. Eu não abro os baús. Eu vou entrando vários dias e de repente eu mato tudo de uma vez. Então é uma das... Possibilidades. Tudo bem, não. Faltou. Que eu preciso. Faltou. Ah... Ah. Ah... Ah quem... Ah. Ah... Ah! Ah. O seu boss, eu não quero 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 Minha energia! Não tem energia! Estou achando que esse cara está querendo me zoar aqui. Vá! Vai! Matá ele, matá ele, matá ele. Se fudeu! Tchau! 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 Beleza! Fiz um quest aqui. Tchau! 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 Hoje eu acho que não vou jogar muito, só vou fazer umas meia hora de gameplay. Eu tô cansado, gente. Venham, 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 venham. 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 Venham, venham. classificação me dê itens oh ho 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 éhhhhh o billet Ah, acho que eu vou fazer só mais uma caçadinha. Oh, oh, oh. Ah, item fraco. Ah, quer saber? Vou pegar qualquer bosta. Mas depois eu vendo. Vamos fazer aqui a caçada. Vamos dar uma desovada aqui. Vamos lá. 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 Você vai lá. Tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 Oh, hello! Uh, come on. Uh, come on. Uh, come on.